Não, não sei porquê Só quero ver o meu neném Não, não sei porquê Só quero ver o meu neném Não, não sei porquê Não, não sei porquê Só quero ver o meu neném Só quero ver o meu neném Na, na, neném Só quero ver o meu neném Não, não sei porquê 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 Ver o meu neném Só quero ver o meu neném Na-na-ne-lém Só quero ver o meu neném Não quero dizer Não quero entender Só quero ver o meu neném Só quero ver o meu neném Na-na-neném Só quero ver o meu neném Não quero ver o meu neném Não quero ver o meu neném